Dessa terça-feira, 2 de julho de 2024, com Moela. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Para a gente começar, vamos falar da Cândida Aures. É que novos casos foram registrados dentro do hospital Agaminon Magalhães, no Recife. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, que confirmou um caso do superfungo na unidade, que fica em Casa Amarela, Zona Norte do Recife. A paciente é uma mulher de 64 anos que está internada na unidade de terapia intensiva, a UTI. Ela segue em isolamento. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou, Renata, que a paciente deu entrada na unidade no dia 13 de junho, por conta de uma infecção respiratória. E está, desde então, na UTI, desde o dia 18 de junho. Ela continua recebendo os cuidados médicos pelo caso clínico, que agora se agravou com a Cândida Aures. De acordo com a pasta, de 1º de janeiro deste ano até o último domingo, dia 30, já são 10 casos de Cândida Aures confirmados no Estado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária ainda monitora 17 pacientes internados lá no hospital Agamenon Magalhães. Eles tiveram amostras de material biológico coletadas e encaminhadas para o LACEM, onde estão sendo realizados exames de testagem, para confirmar se esses pacientes também estão com esse superfungo, geralmente se alastra aí nas unidades hospitalares. Outro destaque que a gente trouxe também dentro do Jornal da Cidade, ainda falando de saúde, é que a partir de setembro estará disponível no SUS uma cirurgia minimamente invasiva para retirada de tumores secundários no fígado. Trata-se da ablação, um procedimento em que é uma agulha inserida no tumor com o auxílio de equipamento de tomografia ou ultrassom. Ao atingir o tumor com temperaturas acima de 60 graus, essa agulha destrói as células cancerígenas. O procedimento está disponível para pacientes de plano de saúde desde maio passado e agora foi incluído aí no rol do SUS pela Agência Nacional de Saúde. A portaria da agência regulamenta a cobertura obrigatória em casos de metástases hepáticas de câncer coloretal irressecáveis ou ressecáveis com alto risco cirúrgico, quando o tumor tem aí um tamanho aproximadamente de 4 centímetros. De acordo com o Ministério da Saúde, essa tecnologia existe há décadas, quase 20 anos, mas faltavam recursos científicos que comprovassem que ela devia ser aplicada em casos de metástases no fígado. Boa notícia aí para quem faz tratamentos contra câncer no fígado por meio do SUS, que agora tem esse tratamento. E para finalizar, Renata, um assunto que tem dado o que falar, porque muita gente não entendeu, sobre essa portabilidade do saldo devedor do crédito, do cartão de crédito. Os donos dos cartões de crédito agora podem transferir o que devem na fatura para uma instituição financeira que oferece melhores condições de renegociação. A portabilidade teve início ontem aqui no Brasil e isso é possível porque entrou em vigor uma resolução do Conselho Monetário Nacional, aprovada em dezembro do ano passado. O objetivo é diminuir o endividamento e melhorar a capacidade do consumidor de se planejar. A resolução é a mesma que, desde janeiro, limitou os juros do rotativo do cartão de crédito a 100% da dívida. Não estava prevista na lei, Renata, no programa Desenrola, a portabilidade do saldo devedor. Por isso que entrou nessa nova medida. O benefício foi aprovado na última reunião do Conselho no ano passado e vale para os instrumentos de pagamento pós-pago, modalidade nos quais os recursos são depositados para pagamentos de débito já assumidos. A proposta da instituição financeira deve ser realizada por meio de uma operação de crédito consolidada que reestruture a dívida acumulada. E aí a portabilidade terá de ser feita de forma gratuita. Esses foram alguns dos nossos destaques. Lembro a vocês que o Jornal da Cidade começa sempre sete da manhã, de segunda a sexta. E todo mundo está convidado a acompanhar as notícias do dia com a gente. Renata, volto com você. Obrigada, Laís. Nove horas e dezessete minutos.